Bom, enfim chegamos à fenomenologia da religião. No último vídeo que eu comentei sobre a teoria do Rudolf Otto, vocês devem se lembrar que eu enfatizei bastante que o Rudolf Otto não era propriamente um fenomenólogo. Ele não se anuncia assim, não é assim que o texto O Sagrado se coloca, não tem isso no texto. Embora seja uma teoria da religião, a tentativa não é exatamente fenomenológica, só que tem um impacto na fenomenologia, sim. Nesse vídeo eu quero falar, enfim, do que é a fenomenologia da religião, e aí eu peço a você que guarde a teoria do Otto em algum lugar na sua mente, deixa ela num canto um pouquinho para a gente começar a conversar de fenomenologia propriamente dita. Tá bom? Daqui a pouco eu volto no Otto aí, no final do vídeo eu volto nele. Outra coisa que é importante para conversar de fenomenologia da religião é que todas as vezes que se fala de fenomenologia, se lembra muito do Edmund Husserl, que de certa maneira é o fundador da fenomenologia na filosofia. Certo? Eu peço que você pegue o Husserl e guarde em outro canto da sua mente também. Fenomenologia da religião tem pouca relação com o Husserl. Ela é anterior ao Husserl. Certo? Antes do Edmund Husserl surgir na fenomenologia da filosofia, já se usava a expressão fenomenologia da religião dentro da ciência da religião. E não é exatamente a mesma coisa. Aquilo que se faz na fenomenologia via Husserl, e todo mundo que vem depois, o Scheller, enfim, e as suas influências em outras disciplinas, por exemplo, o Vitor Frankl, aqui é um cara que já é uma adaptação. Dentro da psicologia você também vai ter o Jaspers, que é o outro cara aí que adapta a fenomenologia da filosofia a uma prática psicoterapêutica, por assim dizer. Então, esses caras, tanto o Jaspers quanto o Frankl, o Scheller, o Husserl, eles estão debaixo de determinadas influências. Essa fenomenologia da filosofia também tem uma aplicação à religião. Tem gente que trabalha com isso. Por exemplo, pelo lado aí, um pouco na fronteira com a antropologia, você vai ter o Merleau-Ponty, que vai ser outro cara aí também que é dessa leva. É um outro jeito de trabalhar a fenomenologia. Só que quando a gente está falando em fenomenologia da religião, o Marco Zero não é o Rússio, assim como não é o Otto. Tá bom? Antes mesmo desses desenvolvimentos acontecerem, lá na Holanda, o Chantepi de Lassusser já usava a palavra fenomenologia da religião desde o final do século XIX. Com outra coisa. É outra coisa. Tá bom? Eu vou colocar aqui como Marco Zero, se bem que não é exatamente o Zero, vamos colocar aí o 0,5 da fenomenologia, como o Gerard van der Lee, que é um pensador holandês. Ele está nessa escola aí, onde trabalhou também o Chile, trabalhou o Chantepi de Lassusser, ele está trabalhando na Holanda, ali, numa universidade diferente, mas, enfim, nesse ambiente holandês ali, de pesquisa de religiões. Uma das grandes contribuições do van der Lee foi ter articulado a criação da IAHR, certo? A Associação Internacional de História das Religiões. Lembrando que essa história aí não é a história dos historiadores, né? É praticamente uma associação internacional de pesquisa sobre religiões, que aglutina aí cientistas da religião do planeta todo, né? Assim, basicamente ali, todos se articulam. Nesse início, é ainda muito europeia, né? O van der Lee, ele é o cara que articula tudo para a criação da IAHR, não faz isso sozinho, faz com outras pessoas, mas ele acaba se tornando o primeiro presidente. O que é terrível nisso tudo é que no ano que ele vira presidente, ele morre. Que é 1950. e aí o vice dele, que é um italiano, que é o Petazzone, a gente ainda vai falar dele ainda em vídeos aí pra frente, o Petazzone assume a presidência da IAHR. Mas, enfim, essa é uma das grandes contribuições do Gerard van der Lee, aqui é Gerardus, mas geralmente o pessoal trabalha com apelido aqui, o Gerard van der Lee, ele, talvez a grande contribuição aí em matéria de disciplinar o estudo científico das religiões, tenha sido a criação da IAHR. E ele era um cara encantado com o Egito. Na Holanda tem uma tradição assim, alguns holandeses são, eles têm um fascínio pela religião do Egito antigo. Então, ele também fez uma tese de doutorado sobre isso, era preocupado com essas coisas. qual é o ambiente em que o Gerard se insere pra poder forjar uma fenomenologia da religião? Certo? E aí, lembrem-se bem, ainda não tem exatamente ligação com Rússio e também, num primeiro momento, não tem ligação com Otto. Isola isso um pouquinho pra gente tentar entender o Vander Lee. Certo? Porque é uma coisa um pouco diferente. no final do século XIX, gente, a gente estava aprendendo a duras penas, e isso é uma coisa que eu comentei no outro vídeo, que teorias que são válidas numa disciplina não necessariamente podem ser expandidas para as demais. É terrível isso. Porque num primeiro momento, o sonho era a gente fazer ciência, em geral. Até a fronteira entre naturais e humanas ela é construída na virada do XIX. para o XX. Entende? O que a gente queria era trabalhar com ciência. Quando na biologia surgiu a origem das espécies, do Darwin, isso incendiou, isso espalhou para todas as disciplinas, porque aquilo revolucionou a maneira como se entende a realidade como um todo. E se revolucionou também a maneira como se entende o ser humano. E aquilo se impôs basicamente como um paradigma. Ou, como eu prefiro, aqui na linha do Ludwig Fleck, um estilo de pensamento. Era uma maneira de pensar as coisas. Que se impõe. O que é fazer ciência? É criar maneiras de pensar as coisas. desenvolver estilos de pensamento. O estilo de pensamento que veio da biologia se espalhou para tudo. E aí, qual que era o grande problema? Quando isso era aplicado à religião, criava alguns pressupostos que na hora de amarrar a história, eles criavam confusão, induziam a gente a produzir hipóteses falsas. No primeiro momento, elas deveriam ser levantadas mesmo. Porque era para a gente testar. Agora, com o tempo, elas não iam se confirmando. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas o primeiro momento, gente, assim, quando ocorre o encontro colonial, os colonizadores encontram os povos que vão ser colonizados, a primeira dúvida que era da realidade deles, espero que vocês entendam a contextualização que eu estou fazendo aqui, a primeira dúvida quando olham para aqueles povos é isso é gente ou é bicho? Entende? Você imagina o impacto que foi quando chegaram aqui na Amazônia ou na América e encontraram aqueles indígenas com os pratos aqui e aquele lábio grandão, assim, sabe? Ou então quando encontraram aquelas mulheres, né, aí lá do outro lado do planeta, né, com aqueles pescoços, não sei se vocês já viram, vai colocando as argolas aqui e os pescoços enormes, né, imagina o impacto visual daquele choque que o europeu teve. então era uma dúvida assim que subjaz as consciências das pessoas naquele momento e a teoria evolutiva ou evolucionista como você queira chamar ela ajudou a amarrar e dar uma resposta a isso a falar assim, ó, larga de ser besta é tudo gente somos todos humanos agora não estamos no mesmo momento histórico nós estamos todos na mesma história mas não no mesmo grau de desenvolvimento e isso criou um pressuposto que amarrou tudo mais que a gente ia pensar e quando foi aplicado as religiões criou uma percepção de que de que dava para criar uma uma linha de uma religião mais rude mais elementar mais primitiva mais selvagem e uma religião mais civilizada mais evoluída e aí você cria os estágios entende? do animismo ao fetichismo do fetichismo ao contrário do fetichismo ao animismo do animismo ao totemismo do totemismo ao politeísmo do politeísmo ao monoteísmo com o enoteísmo aqui entre os dois essa escala combinava o que? em botar o cristianismo no topo da cadeia certo? o cristianismo ia parar lá em cima na hierarquia e perceba gente isso tem pouco a ver com o cristianismo isso tem mais a ver com o ser europeu as pessoas que estão fazendo a teoria porque é uma teoria que atenta contra dogmas cristãos porque pelo dogma cristão de certa maneira a origem é o monoteísmo mas o evolucionismo colocava de uma outra maneira a origem não é o monoteísmo o monoteísmo aparece bem depois na história da humanidade agora apareceu uma teoria que vinha na contramão disso porque isso ficou mais forte na antropologia aí no embate aqui entre a ciência da religião e a antropologia a adaptação da teoria evolutiva foi feita diferente quase que as avessas apareceu uma espécie de fusionismo que invertia as coisas né se colocava o monoteísmo como o original aí sim você pode dizer que tem uma influência cristã nisso aí acontecia o contrário eu quase praticamente invertia essa escala colocava o monoteísmo na origem a religião de Adão a ingenuidade dos cientistas da época mas enfim bota o monoteísmo na origem e todas as demais religiões eram degradações dessa religião original e aí virou a busca do monoteísmo primordial só que a medida em que se acumularam os dados históricos dava uma confusão danada por quê? porque apareciam religiões diferentes no mesmo momento da história no mesmo momento você encontrava coisas que podiam ser chamadas de fetichismo de politeísmo e de monoteísmo às vezes em diferentes lugares não tinha muita explicação e essa ideia do monoteísmo primordial que vai se degradando e se espalhando pelo mundo em suas degradações eu estou fazendo assim mas perceba a do monoteísmo primordial ela é invertida ela é assim o monoteísmo e aí as degradações espalhando pelo mundo mas essa espécie de difusionismo ela levava a induções erradas por exemplo apareceu o amarelo numa religião e apareceu o amarelo na outra religião aí você presume o quê? que tem uma religião aqui na origem que tinha um amarelo e dela derivou os outros amarelos das outras religiões entendeu? não é bem assim os motivos pelos quais apareceu o amarelo numa religião podem ser muito diferentes dos motivos pelos quais apareceu uma outra coisa amarela naquela outra religião não necessariamente elas estão na mesma história só que qual era o pressuposto da mesma história? era o pressuposto da biologia isso estava ajudando os biólogos a entenderem muitas coisas a produzirem muitas coisas e muitos resultados importantes que vão desaguar na medicina então se achou que dava pra usar esses resultados na hora de analisar criações humanas só que na hora que vai pras criações humanas não é bem assim que a coisa está funcionando e aí a gente ainda com a arqueologia da época com a antropologia da época a gente foi meio que atabalhoadamente descobrindo que não é porque uma teoria vale aqui que ela pode ser aplicada aqui porque os pressupostos são diferentes e os dados quando eles saltam a realidade eles não são os mesmos ou seja toda teoria científica ela só é verdade dentro dos seus limites toda teoria científica tem limite ela tem uma ela tem uma limitação e aí criou-se um problema como que a gente resolve isso dentro da ciência da religião porque a gente tem que descobrir uma maneira de lidar com as religiões e a fenomenologia da religião ela foi uma espécie de resposta contra essas teorias que existiam antes assim uma resposta tanto ao evolucionismo quanto a essa espécie que eu estou chamando aqui entre aspas de difusionismo porque não era assim que era chamado é uma espécie de romantismo também tem gente que chama assim a ideia do monoteísmo primordial era uma ideia romântica então tem uma tem uma coisa assim do romantismo a fenomenologia da religião o que ela vai fazer ela vai tentar dar uma resposta que não presuma imediatamente que as coisas estão na mesma história por isso há um esforço de ser não histórica porque a história estava dando problema a história no geral não esse tipo de história que amarrava toda a humanidade numa história única a história estava levando a produzir teorias falsas que na hora que você juntava os dados você pegava o Egito comparava com alguma civilização aqui do lado você falava assim como é que você vai descobrir qual que veio antes qual que veio depois e botar tudo no mesmo desenvolvimento histórico não dá pra fazer isso então há um esforço por deixar a história de lado um pouco pra produzir teorias que sejam um pouco independentes da história tem muita gente que pega por exemplo o professor da USP aqui o Anhole ele pega e vai criticar fenomenologia e aí já pega a fenomenologia pelo olhar da história a mais atual olhando pra fenomenologia e batendo nela mas você não pode fazer isso se você quiser entender a fenomenologia da religião de fato você não pode olhar a polêmica da fenomenologia da religião com a história que veio depois dela você tem que entender a polêmica da fenomenologia da religião com a história que veio antes dela porque a história que veio antes dela ela dava problema Ela dava muitos problemas. Esse historicismo biologicista ou evolucionista, ele estava levando a gente a entender as religiões errado. Então, vai surgir um camarada aí, chamado Gerard Wanderly, que ele vai introduzir uma ideia extremamente importante. Que, dentro da fenomenologia, e aí essa palavra é compartilhada, tanto na fenomenologia da filosofia, que vai depois se dispersar por outras disciplinas, quanto na própria fenomenologia da religião, essa palavra aparece, é a epoqué. O que é a epoqué? É você suspender o juízo. Significa que você não vai emitir juízos, inclusive históricos, sobre os fenômenos? Não. Significa que você vai abrir mão de emitir juízos por um tempo, por questões de método, para poder, de fato, entender aquilo que lhe aparece. Qual que é o pressuposto do Wanderly? O que é um fenômeno? Um fenômeno é a tentativa, é a palavrinha que a gente criou, para tentar superar a dicotomia entre quem pesquisa e a coisa pesquisada. Ou, numa linguagem mais tradicional da filosofia, entre o sujeito e o objeto. A palavra fenômeno, ela surge numa tentativa de fundir sujeito e objeto. Porque o que é o fenômeno? Fenômeno não é a realidade. É como a realidade aparece para um sujeito. E para entender essa realidade que aparece a um sujeito, você precisa levar em consideração que isso só acontece porque existe um sujeito que percebe essa realidade. Ou seja, não há a natureza lá fora e nenhum sujeito aqui independente dela. O que há são fenômenos. Ou seja, a percepção que o sujeito tem desta realidade. E o que é a fenomenologia? É o testemunho, ou seja, o discurso que o sujeito emite sobre aquilo que lhe aparece. Para emitir um parecer sobre aquilo que nos aparece como religião, e perceba, gente, na origem da fenomenologia, ela não é pensada como fenomenologia da religião propriamente dita. O Vander Lill, ainda que não esteja diretamente ligado ao Rússio, ele trabalha a ideia de experiências e fenômenos, e não experiência religiosa e fenômeno religioso. Ou seja, o que existe, na verdade, são fenômenos. Agora, quando esse fenômeno aparece como fenômeno religioso, porque o sujeito, de acordo com aquilo que é o próprio sujeito, percebe aquele fenômeno como religioso ou não. Nem sempre isso fica claro nos textos. E às vezes dá a entender que existe uma religião, de fato, separada da cultura e separada de outras coisas. Mas não. Assim, existem fenômenos que aparecem para o sujeito como religião. Para entendê-los, e aliás, para entender qualquer fenômeno, o que você tem que fazer? E por quê? Que é suspender o juízo, momentaneamente, e colocar esse fenômeno entre parênteses. Para poder entender o fenômeno em si mesmo. Esse é o esforço da fenômenologia. Você vai colocar o fenômeno entre parênteses, mas não é o único pressuposto. Depois de colocar entre parênteses, você precisa também inserir na sua própria vida. Ou seja, quando aparece um fenômeno humano para você, tudo que lhe é humano é meu também. Então não me é estranho. Então eu preciso de me imaginar vivendo aquele fenômeno. E aí o Wanderly vai falar, né? Isso tem a ver quase com arte, mais do que com ciência. Você vai se imaginar. É porque a palavra não era muito comum na época, mas é um exercício de empatia. Você vai se imaginar naquele fenômeno. E aí, ao colocar entre parênteses, suspender no seu juízo, e se imaginando dentro daquele fenômeno, ou seja, inserindo na própria vida, nos termos do Wanderly, você vai conseguir fazer fenomenologia. E o que é fazer fenomenologia? É dar o testemunho do que você entendeu. Quando você colocou entre parênteses e inseriu na sua própria vida. Se imaginou naquele lugar. Sem presumir a escala evolutiva que a história anterior estava trazendo. Vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio? Espero que sim. Porque antes disso tudo, tem uma coisa. O primeiro exercício fenomenológico é nomear fenômenos. Antes mesmo de colocar entre parênteses, de suspender o juízo e de inserir na própria vida, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer, na realidade, fenômenos. E esse reconhecimento passa pelo nomear. Essa é a atitude mais básica da fenomenologia. O ato de nomear. Então daqui por diante, fiquem com esse nomear como uma pulga atrás da orelha. Certo? O principal da fenomenologia é a epoqué. Só que antes da epoqué tem o nomear. Porque vocês vão perceber daqui por diante que todas as vezes que os historiadores tentam fugir da fenomenologia, eles conseguem até não fazer os passos que os fenomenólogos fazem. Mas tem um passo que eles não conseguem se livrar, que é o nomear. Eles não conseguem trabalhar sem nomear as coisas que observam. Aqueles que tentam ser mais historicistas. Essa é uma herança da fenomenologia que não tem como a gente escapar. Agora, além disso tudo, por que que acontece do Otto ficar tão relevante nisso? É porque se você nomeia os fenômenos, você faz a epoqué suspender no juízo, insere na própria vida, depois dá o testemunho disso, você consegue, de acordo com o Vanderliu, encontrar a essência do que faz aquele fenômeno ser reconhecido por você como um fenômeno religioso. E aí, na hora que ele vai para a tentativa de encontrar a essência, esse exercício fenomenológico sofre o impacto da teoria do Otto. Porque a teoria do Otto, ela não faz esse exercício fenomenológico, mas ela serve de hipótese para o que seria essa essência que faz os fenômenos serem reconhecidos como religiosos. E aí você vai ter uma certa afinidade entre a teologia do Otto e entre a fenomenologia. E na hora que há esse casamento, elas se enamoram. A fenomenologia, que tenta entender por que que determinados fenômenos podem ser reconhecidos como religiosos, e a teologia do Otto, que serve de hipótese para isso, a hipótese de que elas são reconhecidas porque há o luminoso, o elemento não dado à razão. Na hora que elas se casam, aí já era. A teoria do Otto vai se colocar como quase que sinônimo de fenomenologia da religião. E isso vai dar vários problemas aí para o futuro, inclusive para a gente entender que fenomenologia não necessariamente é essencialista, como quer o Otto. E esse é um assunto que eu vou introduzir no próximo vídeo quando eu falar sobre um norueguês, que é o Christensen, que pratica uma fenomenologia que tenta não ser afetada pela hipótese do Otto. Ele nada contra a corrente, porque a teoria do Otto se espalhou, ela se acopla à fenomenologia do Wanderly e se espalha pela Europa. Aí fica difícil de separar uma coisa da outra. Mas o Christensen começa na Noruega e depois vem para a Holanda tentando fazer um esforço de separar a fenomenologia para um lado e o Otto para o outro. E isso a gente vai conversar no próximo vídeo. Tá bom? Se você gostou e quer que mais gente descubra essas novidades, essas coisas não são muito comentadas aqui no Brasil, ajude aí no engajamento do canal. Curte o vídeo, compartilha, manda para aquele seu colega enjoado, sabe? Aquele seu historiador que enche o saco falando que fenomenologia não serve de nada. Chama ele aí para a gente conversar no próximo vídeo que a gente vai dar uns cutucões nele aí. a gente vai fazer algumas provocações a ele aí a respeito dos limites da história. Tá bom? E sobre as potências da comparação. Certo? Até mais!